Nós vamos continuar a ver quando é que será possível termos um encontro ao nosso nível. Mas não existem temas antagónicos entre Angola e os Estados Unidos. Continuam boas, temos embaixador nos Estados Unidos e eles também têm embaixador cá e há um diálogo permanente. Recebemos uma carta do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos que nos felicitava pelas eleições que se realizaram em Angola e eu acho que isso é um sinal extremamente importante.